O pessoal bate também, galera, que está sepando agora Quero sentir a energia deste povo maravilhoso Joga as mãos em cima A primeira pessoa até a última era em sacra O pessoal bate também, quando eu soltar na terra Sabe-se quem pôde O pessoal bate também, quando eu soltar na terra Quero sentir a energia deste povo maravilhoso Boa noite 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 Boa noite